Existe a possibilidade de interação entre o privado e o Estado numa concessão de um ativo importantíssimo, estratégico, ou isso é puramente disputa de força e nós vamos por uma estratégia de conquista de espaço e disputa de força. Eu acho que é importante a gente entender que a China, nós não estamos falando de livre mercado. O governo chinês entra pesadamente, subsidia muita coisa e ali são preços artificiais porque a China deu um determinado momento lá da década de 90 que ela falou assim, eles têm um tal de White Book, um livro estratégico deles lá, que eles falaram, a gente vai dominar o mundo sem pegar em arma. É a estratégia dos caras, nós vamos dominar o mundo sem pegar em arma. Eles estão fazendo isso, eles estão caminhando. Então assim, não é liberalismo a gente defender uma China, por exemplo. Então já sai um pouco desse espectro. A gente achar que o agente regulador, por que a gente tem que achar que o agente regulador tem que ser o Estado? Pode ser uma arbitragem. Pode ser uma arbitragem. Voltando para ferrovias americanas, as ferrovias americanas são autorreguladas. Eles têm uma empresa privada para fazer a regulação do mercado. Um terceiro confiável. Um terceiro confiável, aí tem lá. E aí quando dá uma merda gigantesca, aí que eles vão acionar a justiça estatal, propriamente dito. Mas eles vão se resolvendo ali porque eles têm interesse de desenrolar. Ninguém quer, você perde muito dinheiro, ficar lá na justiça esperando o STF julgar uma coisa sua. Você perde muito dinheiro nisso. Quem ganha é só advogado. É muito complicado isso. Então nós temos esse ponto. E eu não gosto desse termo estratégico. Ah, setor estratégico. O setor estratégico mais importante do mundo é comida e graças a Deus não está na mão do Estado. Porque se tivesse, estava faltando. Pouco, certamente. Fato. Então, eu acho assim, a gente cria esse termo, áreas estratégicas, para a gente defender essa necessidade estatal. Agora, você não considera estratégico entrar num mercado de tecnologia ou inserir o Brasil em cadeias mundiais, tipo o ACDE, de comércio? Quando eu falo estratégico, eu imagino estratégico nesse sentido de prosperidade do país. Sim, sim. É estratégico em termos de teorias de gabinete, que você tem alguém que... Ou até em período de guerra, por exemplo. É, definiu isso. É, eu acho assim, se o Brasil quer realmente ter essa pauta, nós temos que resolver o problema dentro de casa. Não tem como você se inserir no mercado tecnológico com a carga tributária, com a dificuldade de se fazer patente. Então, por exemplo, por que o Brasil não entra na OCDE? Porque o Brasil se sabota. Simples assim. A gente depende do Brasil diminuir a burocracia dele para poder ficar elegível para entrar nesse grupo aí de países que têm boas práticas regulatórias. Vamos dizer assim, e a gente está relutando com isso. A gente tentou fazer isso alguns anos atrás e agora já está abandonando essa ideia, porque é ficar lá no Clube dos Ricos e tal. Mas justamente, por que eles são ricos? Porque eles têm uma economia mais aberta. E é engraçado, né? A gente fala dos Estados Unidos, né? Ah, os Estados Unidos, a terra do capitalismo. Cara, lá eles são muito regulados. A diferença é que um pouco que eles são menos regulados com a gente, eles ficam muito mais foda que a gente. A mesma coisa que vários outros países que estão crescendo tecnologicamente. Coreia do Sul, né? Coreia do Sul é uma das aulas que eu mais gosto de fazer com meus alunos, né? Eu vou mostrando o gráfico de crescimento comparado, né? Expectativa de vida e PI per capita, Coreia do Sul e Brasil. E aí a gente vai vendo... Que tristeza, meu velho, que tristeza. Não, mas a gente... Aí que está... Até a década de 70, a gente era muito mais foda que a Coreia. E aí chega a década de 80, o gráfico vai mostrando que a gente vai patinando e eles vão embora. Por quê? Porque a gente fez a estratégia exatamente contra a Coreia do Sul. A gente falou o quê? Vamos proteger a indústria nacional. É isso aí. A lei da informática. Vamos proteger a indústria nacional para ela crescer forte. Quando ela ficar forte pra caramba, a gente vai regaçar o mundo todo. É o contrário. Você protegeu a indústria, a indústria falou assim, está muito bom aqui, para que crescer? É isso mesmo. É isso aí. Pronto. E a Coreia do Sul fez o contrário. Não que lá liberalizou. Teve muita intervenção estatal. Mas teve algo assim para dizer para as empresas. Você quer receber benefício do governo? Faz o produto melhor que o do japonês, que é a gente dar mais grana para você. E aí os caras ficaram doidos para copiar. Porque o processo de inovação, ele passa por um processo competitivo e de cópia mesmo. O pessoal achava Steve Jobs, Bill Gates. Cara, muitas coisas os caras não inventaram do nada. Os caras trabalhavam na IBM. Tem esse coquete mental aqui, né? De achar que o cara vai ter a pedra roseta, que vai sair do negócio. O cara fumou um baseado e inventou o iPhone. Não foi isso. Não foi isso. Ele viu várias coisas. Você é só um maconheiro. Você não vai ser o próximo Bill Gates, né? Exatamente. É porque você usa muito daquilo que já foi construído por outros. Isso. Aí o que acontece? O Brasil hoje não construiu nada. Quando a gente fala de grandes empresários... Vagabundo nós construímos. Demais. Mas são altamente qualificados. Até presidente da República eles conseguem. São bons nisso. O que ajuda o trabalhador a ser melhor, ganhar mais grana, é existir mais acúmulo de capital. Mais acúmulo de capital significa mais máquina, mais coisa. E o cara vai poder ter um final de semana em três dias. Por que tem lugar que os caras fazem final de semana em três dias de boa? Porque o cara é produtivo. E produtivo não é trabalhar muito. O conceito de produtividade é o contrário. É você produzir mais fazendo menos força. Não é filme Charlie Chaplin, que todo professor de esquerda mostra lá. Aumentando a produtividade. Aí o Charlie Chaplin começa a apertar os parafusos. Ó a produtividade. Não, produtividade é o contrário. Eu não sei se você... Um dos meus hobbies é ver aqueles canais de reformas. Já viu aqueles canais de reformas? Já, tô ligado. Uns irmãos, uns irmãos, uns irmãos. Uns irmãos, 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 irmãos. Aí os caras, só tenho 200 mil dólares para consertar a minha casa. Olha que dó, né? Aí o cara chega e fala assim, tem que trocar. Esse programa eu achei de sensacional. Ele fala assim, tem que trocar esse piso todo aqui. Aí era aqueles, é uma madeira, aqueles tacos antigos de madeira, que é onde é o piso do Instituto Federal, onde eu dou aula. Então eu gosto muito desse exemplo. Aí eu falei assim, porque esses dias tinha uns caras lá trocando piso. Aí o gringo lá, o que ele fez? Ele falou assim, vamos trocar esse piso. Aí eu falei assim, pô, se não fosse no Brasil, o cara ia pegar uma alabanca. Não, não é lixadeira, não. Ele ia pegar a alabanca, a marreta e ir tirando. Um por um, 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 um dia, um dia, dois dias. O gringo abriu o porta-mala da caminhonetinha dele, tinha uma máquina, parecia um carrinho de supermercado, que era uma máquina que ele passava assim, arrancando, pulando os negócios. Ele, parecia que estava passando pano no chão, velho. Aí pergunta. Cortando a grama. Parecia que estava cortando a grama, trocando o piso. Aí eu falei assim, cara, olha o acúmulo de capital que fez o pedreiro gastar 10 minutos, enquanto o pedreiro brasileiro gasta um dia. Claro que um vai ser mais, vai ser menos remunerado do que o outro, vai ser mais pobre do que o outro, porque ele gasta muito tempo, já que ele não tem capital disponível para ele exercer da melhor forma possível. Então, como a gente tem esse problema crônico no Brasil, a gente nunca vai, eu falo nunca, aí o pessoal faz o corte e me fode. A gente vai demorar muito, se a gente não mudar essa lógica, da gente mudar o Brasil. Então, a gente muda o Brasil disso. Então, tem que reduzir o custo do Brasil, tem que reduzir imposto, tem que reduzir carga tributária, tem que diminuir burocracia. Às vezes, assim, cara, a reforma tributária, nós perdemos a maior oportunidade do século. Não precisava, de boa, não precisava nem abaixar imposto, sabia? Só de desburocratizar o processo de pagar imposto, porque tem muita gente, acho que tem um pessoal que acompanha a gente aí que sabe disso. O Alex Fontaine falou isso aqui 15 vezes. O que você gasta com advogado, com contador, com compliance, de Receita Federal falou que ficou errado, você tem que fazer de novo, você tem que chamar um advogado, você tem que ir lá. A conta disso, às vezes, é maior do que o próprio imposto.